Toca o berrante, por gentileza, Carlos. Vamos dar uma olhadinha aqui no primeiro registro desta manhã. Vamos ver a boiada enviada pelo pessoal da originação da Friboi de Lins. Boiada Nelore, nova, jovem, aí, vinda de onde, meu amigo, Diego? Mauro, isso vem muito, né, de encontro com o que nós estávamos comentando agora, né? Então, esses animais são oriundos do nosso boitel, né, da JBS aqui de Guaixara, a seis quilômetros da unidade de Lins, que é um, né, nada mais é que uma ferramenta de prestação e serviço para o nosso parceiro pecuarista. Então, a intenção dessa ferramenta do boitel é disponibilizar essa tecnologia, caso o parceiro não tenha, né, ou caso ele queira complementar o que ele já tenha na propriedade. Então, o boitel nosso, né, está aqui em Guaixara. Esses animais, né, que a gente está assistindo aqui na tela, são, é um lote, né, bem expressivo, foram três lotes divididos aí, no total de 207 animais, todos eles deram entre 0 e 200, Mauro. Jovens, né? Animais jovens que a gente brinca sempre, que cabem em qualquer prateleira, mercado interno, mercado externo, carne para frio, né, para churrasco, carne do dia a dia. Então, é um animal que sobra nos lugares aí. É uma boiada que deu de média aí, 19,3, 19,5 a roupa de média. E toda ela, Mauro, toda ela, né, protocolo de exportação. Então, por permanecer no confinamento, né, no mínimo dos 100 dias lá, pegou o protocolo para a Europa, pega, né, o protocolo para, né, para um dos países que a gente também faz aqui, que é a China, até 30 meses de idade. Então, são animais que, né, a gente consegue fazer vários mercados com ele, agrega valor para a planta. E está aí a entrega do boitel nosso, né? Então, são animais que deram rendimentos de carcaça, né, surpreendentes. É o trabalho que a gente tem feito no confinamento ali, que é uma ferramenta que vem de encontro com isso que nós estamos falando aqui, né? Quem não tem área, a capacidade de passagem, precisa reduzir, talvez, a capacidade de passagem, quer reformar, né, a área de passagem para ir para o ano que vem, para o começo do ano, ou diminuir. Está aí, né, uma ferramenta sem custo algum no início, né? Tem um acerto só no final da engorda, a gente tem, né, um custo, tem uma ajuda aí para trazer o parceiro para cá, tem protocolo inicial de sanitário de entrada, então, é uma ferramenta muito bacana. A gente fala muito isso porque, talvez, poxa, né, não estou dentro da JBS, mas está aí, está de porta aberta para trazer o parceiro, escutar, ver como é que a gente pode, né, se dar a mão aí nesse momento desafiador e se ir em frente. Maravilha. Na verdade, o Diego está trazendo mais um exemplo aqui de pecuarista visionário, pecuarista que se preocupa com a sua rentabilidade, com o giro rápido do seu negócio, ele fomentando agora aí os préstimos aí dos boitéis, né, e são muitos boitéis maravilhosos espalhados pelo Brasil, este particularmente está a 5KM ali da Friboi de Lins, na cidade de Guaissara, tem uma capacidade de estático, o quê? 15 mil ou um pouco mais? 15 mil estático. Mas está girando três vezes por ano, pessoal. Antigamente a gente falava, né, eu falei recentemente, essa semana, semana passada, com o pessoal da Scott Consultoria, sobre aquele projeto Confina Brasil, provavelmente esse confinamento foi visitado por eles, agora o pessoal não está mais girando por ano duas vezes e meia, não. Você sabia que agora estão girando três vezes por ano? Olha que maravilha, ô Diego. É isso aí, Mauro. Três vezes já? Que legal. Então você pega 15 vezes três, nós estamos falando que essa estrutura aqui já está terminando, engordando aí, mandando para o gancho, 45 mil bois por ano. Olha que maravilha. Então essa fazenderada que está com problema de passo, está com problema de falta de alimento, não tem estrutura própria de confinamento, entra em contato com o pessoal dos boitéis, né, particularmente este aqui de Guaissara, para fazer a parceria. Vai aliviar o pasto dele, para ele fazer uma aquisição estratégica, desembolso zero ainda, Diego? Exatamente, Mauro. Desembolso zero. Você vai ficar com um dindinho no bolso, pessoal. Vai ficar com um dindinho no bolso para poder negociar. Aí o cara está vendendo uma... Deixa eu contar um negócio para você aqui. Aí o cara está vendendo uma bezerrada, o vizinho lá, né? Aí você tem que descobrir se o cara está apertado, né? Vai, o vizinho precisa reformar um pasto, precisa ajeitar um acerto, precisa trocar caminhonete da patroa, meu Deus do céu. Precisa de um dindinho lá. Fala, quanto é que estão os seus bezerros aí? R$2,500. Fala, pô, bicho, tem R$2,300 agora aqui em dinheiro vivo. Ele não pensa duas vezes. Você com dinheiro vivo no bolso, você consegue barganhar, você consegue comprar melhor os seus animais com desconto. Não é mesmo, Diego? Eu estou falando alguma besteira aqui. Não, Mauro. Hoje em dia, isso aí que não tem dinheiro, né? Não perde negócio. É verdade, é verdade. Maravilha, então. Muito obrigado. Quer deixar mais algum recado para a fazendeirada do estado de São Paulo, Diego? O Mauro, nós estamos disponíveis aqui a todos para o dia a dia para negociar o animal determinado também para o frigorífico. Agradecer ao time da indústria. Você bem disse que a gente tem um time fantástico aqui de colaboradores. São quase 7 mil colaboradores da indústria, inclusive que trabalham com inatura e com alimentos preparados. E dizer que a gente está à disposição aqui para atender e fazer o melhor negócio. De bom para o pecuarista aqui, a gente vai longe. Maravilha, então. Obrigado pelas informações e pelo registro. Um forte abraço para você e para todos os meus amigos aqui do estado de São Paulo. Até a próxima, Diego.